O que acontece? Aqueles especialistas que indicam o tratamento à base de brasóis, eles acreditam no mito do excesso de ácido. Isso é um mito, não vou estar explicando mais para vocês, mas até agora que eu já comecei a explicar para vocês que isso não é verdade, o excesso de ácido é um mito, não é o excesso de ácido que causa o problema. Mas esses especialistas, eles acreditam no mito do excesso de ácido e por conta disso, como eles sabem que o estresse causa problema, eles fazem a seguinte afirmação, o estresse aumenta a produção de ácido no estômago. Eu já vi, inclusive, um médico dando entrevista na televisão e falando isso aí, quando a pessoa está sob estresse, aumenta a produção de ácido no estômago. Mas será mesmo? Quero que você veja com atenção aqui comigo. Segundo esse barbudo aqui, quem que é ele? Robert Salposky. Ele é cientista e escritor. Ele é professor de ciências biológicas, neurologia, ciências neurológicas e neurocirurgia, lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele é autor desse livro aqui, Por que as rebras não têm úlceras? É um cara altamente gabaritado. Nesse livro, ele apresenta bastante artigo científico que reforçam a sua teoria. Ele tem um conhecimento, é uma autoridade sobre o assunto. Então, o que essa autoridade sobre o assunto diz para a gente aí sobre esse assunto? Quando nós estamos estressados, o corpo aciona um mecanismo chamado mecanismo de resposta ao estresse. Esse mecanismo de resposta ao estresse, ele prepara o seu corpo para correr ou lutar. É igual você imaginasse, imagina uma zebra no meio da selva, ela encontra um leão. Então, a partir do momento que ela visualizou ela em cara a cara com o leão, com o predador, ela vai tomar aquele susto e esse mecanismo de resposta ao estresse vai ser acionado na onda. Então, ela vai ter que ou enfrentar o leão ou ela vai tentar sair correndo. O mecanismo de resposta ao estresse foi feito para isso. Então, qual é o objetivo desse mecanismo? É concentrar todas as energias do seu corpo para essas atividades de correr ou lutar. E para isso ele interrompe qualquer outra atividade que esteja ocorrendo aí no seu organismo. Quem já passou por uma situação aí de susto, ou de repente de tentar salvar alguém, você percebe que você tirou uma força que você não sabe da onde. Às vezes você faz coisas que você não acredita que você era capaz de fazer. Tem gente que chama isso de adrenalina. Na verdade, a adrenalina faz parte desse mecanismo de resposta ao estresse. Como é que esse mecanismo faz para concentrar toda a sua energia para você correr ou lutar? Você fica muito mais forte, você fica com um reflexo muito mais rápido. Para isso ele economiza toda a energia que as atividades não essenciais naquele momento. Então, ou seja, isso aí inclui a digestão. O corpo interrompe a digestão. Então, ele para de produzir ácido no estômago. Ele para de produzir enzimas digestivas. Ele interrompe os movimentos peristálticos. Tudo isso aí para economizar energia para correr ou lutar. Não é só a digestão, pessoal. O corpo interrompe a reprodução de células nesse momento. Processo de cicatrização. Produção de alguns hormônios. Então, e faz sentido, né? Se você parar para pensar, na verdade não faria menor o sentido se fosse o contrário. Imagina você estar em uma situação de estresse, né? Você precisa se preparar para correr ou lutar. E, de repente, o seu corpo vai ao seu cérebro e vai pensar no seguinte. Ah, deixa eu aumentar a produção de ácido para começar a digerir mais rápido aqui o alimento. Para que isso? Para que você vai gastar energia com a digestão numa situação aí que você tem que correr ou lutar? Então, quem fala isso, quem demonstra isso é o Roberto Salkoski. Uma grande autoridade aí no assunto. Mais uma vez, a gente vê aqui que, na verdade, é a baixa produção de ácido que ocorre também quando nós estamos estressados. E essa baixa produção de ácido provoca aí problemas digestivos. Essa interrupção no processo digestivo é que ocorre durante a situação de estresse.